No gol, bate para o gol, meu filho E aí, garoto Fica no gol Fica no fim, na parte aqui, ó Vai, eu vou defender, vai eu vou defender Vai, eu vou defender, vai, eu vou defender Vai, eu vou fazer a zaga, vai, eu vou fazer a zaga Vai, eu vou fazer a zaga Vai, eu vou fazer Na mão, tá só Vai, eu vou defender